Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco Edistaremos o Evangelho em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas quem põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus Naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor Não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente Jamais os conheci Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a põe em prática É como um homem prudente Construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram os ventos, as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado Quem ouve essas minhas palavras E não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos E sopraram e deram contra a casa E a casa caiu E sua ruína foi completa Quando Jesus acabou de dizer essas palavras Às multidões Ficaram admiradas com o seu ensinamento De fato Ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Irmãos, como é importante o evangelho de hoje O Senhor diz que não é aquele que ficar gritando Senhor, Senhor Que entrará no reino dos céus Muitas vezes nós pensamos que nós entraremos Nós não Mas muitas pessoas pensam Que entrarão no reino dos céus À base da gritaria E ficar gritando Que nem louco O nome de Deus Andando com uma bíblia embaixo do braço Gritando em praças Em ruas Só que não é nada disso Não é aquele que fica falando Senhor, Senhor Que entra no reino dos céus É aquele que faz a vontade do Pai E fazer a vontade do Pai É na verdade um chamado para todos Para descobrimos essa vontade do Pai É necessário nos colocar em oração Para que o Pai Possa falar ao nosso coração Aquele que Ele deseja De um modo especial Para cada um de nós Para cada um de nós Deus tem uma mensagem Deus tem um desejo em particular Nós vemos os santos Cada santo teve uma missão Cada santo teve um caminho Cada um descobriu Na sua vida A sua missão dada por Deus Assim somos nós Deus nos trouxe esse mundo por amor E por amor também deu para nós uma missão E quando nós Na nossa oração descobrimos a sua vontade Nós descobrimos a nossa missão específica A vontade deu sobre nós de um modo específico E quando nós Praticamos a sua vontade Descobrimos a sua vontade Nós já estamos Com o Senhor E praticando essa vontade Caminhando nesse amor Nós entraremos no reino dos céus Não é a base do grito Nós não podemos fazer Deus Desculpa essa palavra De prostituta Querendo comprar Deus A base de jejum Comprar Deus A base de De oração Comprar Deus A base de oferta Não Nós Se queremos entrar E viver o reino dos céus Que já começa aqui nessa terra Vivemos já Com Deus Nós só temos um caminho a fazer Aquele de Descobrir a sua vontade E praticá-la na nossa vida Praticar aquilo que o Senhor deseja Para cada um de nós De um modo específico Não comprar a Deus Nós não compramos a Deus Pelo contrário Nós damos a nossa vida a Deus E vivemos tudo com muito amor Irmão, irmã Eu te convido nesse dia A você se perguntar O que Deus deseja de você O que Deus quer para você Neste dia Onde Deus te colocou Onde você está neste momento Com quem você vai se encontrar O que Deus deseja dizer para esta pessoa O que Deus deseja te falar Neste dia Porque para cada situação Que nós estamos Para cada lugar que Deus nos coloca Naquele lugar Em cada situação Com cada pessoa que nós nos encontramos Deus tem uma missão específica para nós Em cada lugar Com cada pessoa E para cada um Deus tem uma palavra E é importante descobrirmos Esta mensagem A vontade de Deus Em cada coisa que fazemos Porque quando nós descobrimos Nós mergulhamos essa vontade Nós vivemos em Deus E Ele vive em nós E nós já estamos vivendo Assim Já O paraíso Estamos vendo já Na sua presença Te convido eu, meu irmão A fazer este caminho A te fazer esta pergunta E se você deseja Caminhar E aprofundar Descobrir mais A vontade de Deus Na tua vida Te convido a fazer um retiro Na tua própria casa Com materiais que eu tenho Para te enviar Que você pode fazer um retiro De 40 dias Na tua casa Tirando todo dia Meia hora Para você se encontrar Com o Senhor Escutar uma palestra Uma pregação De materiais que eu mesmo preparei Para você ter esse encontro pessoal Com o Senhor Descobrir aquilo que o Senhor Deseja de você E é um retiro de cura De libertação também Que te ajudará Você se encontrar melhor Com Deus É só você me mandar Um WhatsApp Que eu te mandarei Todo este material Para você aprofundar O teu caminho De amor com o Senhor O telefone é DDD11 Telefone 947027775 DDD11 Telefone 947027775 Fica com Deus E que o Senhor te abençoe Por intercessão De Nossa Senhora Rainha da Paz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Tchau, tchau Até mais Aleluia 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 Amém.